Bom galera, a gente tá tendo bastante discussões aí nessas últimas semanas Se a PGA tá chegando ao fim ou não Se a WWE voltará então com a sua era mais agressiva A sua era onde xingos eram permitidos e tal Ou até mesmo a chegada de sangue, né? Essa questão do sangue foi o que chamou muita atenção Porque a WWE aí, ela tem uma certa restrição em relação a isso O Vince McMahon já deu uma recente declaração falando que é impossível Qualquer empresa fazer um show em uma televisão E durar muito tempo se ele tiver sangue Principalmente sangue, né? Ele focou mais na questão do sangue mesmo aí O Vince McMahon Porque segundo ele é impossível Tem as normas aí de televisão que muitas vezes não gostam Os patrocinadores também não gostam Então pode dar ruim nesse sentido, né? E também é uma questão aí não só disso Vamos supor que é possível sim voltar o sangue na WWE Aí eu te pergunto Será que o público que tá assistindo conseguiria se acostumar com isso? Porque quando teve lá a situação do Seth Rollins Apoiando pro Brock Lesnar e sangrando lá um pouco Muita gente já ficou ali um tanto horrorizada Alguns até disseram ali que foi um tanto chocante Revoltados Falaram lá que aquilo era um absurdo Outros disseram que não queriam nem a volta mais da... Aliás, não queriam mais o fim da pigiera Esse tipo de coisa, né? Então você vai e pensa Bom, o público do main roster É meio dividido em relação a isso Parece que não Parece muitas vezes que a maioria quer o fim da pigiera mesmo Alguns pedem até sem saber realmente o que é pigiera, né? E aí você nota que na verdade não é todo mundo que quer o fim da pigiera Quando acontecem situações assim e rolam reclamações Eu lembro uma vez quando o Braun Strowman tinha feito aqueles ataques pesados lá em cima do Roman Reigns Que teve muita gente inclusive fazendo petição pro Braun Strowman ser demitido Que acharam um horror aquilo que o Braun Strowman fez com o Roman Reigns E aí eu te falo Sempre quando acontece esse tipo de situação um pouco mais pesada É quando você sabe se a WWE tá pronta ou não pra acabar com a pigiera Porque é aí que surge aquele pessoal mais mainstream Aquele pessoal mais de família Mulheres, crianças ali Que vão aparecer ali reclamando Pais de família Reclamando esse tipo de coisa que passou dos limites Ou então, não, você não vai mais assistir isso Tá muito pesado Pense, pense no tanto de famílias que assistem hoje os shows ali Esse negócio engraçado 24-7 e tal Divertidinho E aí de repente começa a fazer uns negócios sangrando ali Uns negócios de destruição O tanto de pais ali e mães que vão falar Não, 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 não vai assistir mais isso não Isso aí já tá ficando muito sério, muito pesado Não tô gostando de ver isso não Ou então você só vai ver se eu estiver junto acompanhando E aí quando eu tiver esse tipo de coisa eu vou mudar de canal É mais ou menos isso, né? Quem já é mais antigo sabe que antigamente Pais e mães às vezes faziam umas coisas assim, né? Ia pra ver filme Aí tinha que ver junto E aí se tivesse alguma cena ali mais pesada Mudava ou parava de ver Era exatamente dessa maneira, né? Então com o WWE seria também assim E hoje o grande público da WWE É esse público mainstream Esse público infantil aí Esse público com crianças Um público ali Onde esse tipo de situação poderia assustar eles bastante Igual assustou lá quando o que aconteceu com o Seth Rollins Então o sangue pra voltar na WWE seria complicado Eu lembro do que aconteceu com o Randy Orton lá Também deixou muita gente chocada Quando veio aquele tipo de sangue que rolou Ainda mais um pessoal que tá desacostumado com isso, né? Pra eles é chocante Pra eles até não é K-Fab É fora do script ali Porque estão tão desacostumados, né? Então o sangue eu acho que é algo que realmente não dá pra voltar E ok, se outra empresa vai fazer Lá estão falando da Oli Tresting que vai conseguir fazer isso Não começou os shows televisionados ainda Nos shows televisionados Eu acho difícil Eu acho difícil que eles vão fazer isso Vão deixar pros pay-per-views Que aí eles podem colocar lá Igual a Dadoi fazia no passado, né? Não, o pay-per-view aqui vai ser maior Maior de 16 anos Maior de 18 anos Aí funciona talvez lá Mas na televisão Colocar sangue Igual eles colocam lá nos últimos combates Eu acho muito difícil isso acontecer Não é impossível Pode durar um tempo Mas aí vai ter muito sacrifício Vai ter que perder patrocinador Às vezes E TV não gosta de perder patrocínio Então tem essa também Vai querer diminuir a hora do show Ou algo do tipo Então é difícil É difícil Por isso eu acho que a WWE evita voltar ali E às vezes coloca em algum outro pay-per-view Mas até lá também tenta evitar É um público diferente Nem no NXT você vê muito sangue, né? Nem no NXT você vê muito sangue Eles focam em outras coisas, né? Então o sangue eu acho legal Eu acho bacana ter Às vezes faz parte ali Pra deixar um clima cada vez mais tenso Mas infelizmente nem sempre funciona ali Ter o sangue Porque tem diversas pessoas ali Que ficarão um tanto chocadas É isso, né? São os tempos diferentes Eu acho que a WWE poderia fazer no ano Assim, uns dois pay-per-views Maior pra 18 anos, sabe? Pra poder ter esse tipo de coisa Eu acho que seria legal Ter um pay-per-view Dois pay-per-views no ano Assim, especial disso Mas também não vai fazer Acredito eu, né? Mas é isso aí Comenta o que vocês acham A respeito desse tema